Bom jogo para vocês, um agradecimento a todo mundo que veio nesse dia, bom jogo para vocês. Boa noite a todos, muito obrigado pela moral de cada um sair das suas casas e feliz demais de seguir lotado. E outra coisa, eu queria uma salva de palmas para o Vitinho. Boa Vitinho! Uma salva de palmas para o Vitinho que é presente aí, graças a Deus! Olá pessoal, estamos aqui, Garbosa News cobrindo aqui a grande partida. Hoje, decisão, Benetinho aqui comigo, fala quais as equipes que se confrontam. Boa noite Paulo, primeiramente obrigado pela sua presença, se ter aceitado o convite. Hoje a grande final, Palmeiras e Vélez, faz a grande final aí do torneio da turma da pelada do Vandinho hoje. Previsão para a partida de hoje? Paulo, difícil. Chegaram os dois nas finais e todas as seis equipes foram muito bem, mas os dois aí realmente mereceram estar na final aí. É jogo difícil. Então Palmeiras e Vélez. E Vélez. E aqui do meu lado, aqui também, está aqui junto com o Benete aqui, a Aninha, Aninha. Fala aí para a gente, Aninha. Você que é a coordenadora, Aninha. Eu quero agradecer a todo mundo pela presença, que a gente está fazendo isso aí para o Vitinho, né, o garoto Vitinho. Cadê o Vitinho? Está aí, você está aí acompanhando aí o Vitinho de camisa azul ali e a partida já está prestes a começar. Ô Vitinho, aí ó, o Vitinho está ali ó. Ó, o Lázaro está aqui do meu lado, Lázaro. Fala aí para a gente. Palmeiras, Vélez e Palmeiras. Azul, Vélez, Palmeiras. Verde, né? Isso aí. E tem na sua opinião aí quem vai ganhar essa partida hoje? Cara, acredito que o Vélez vai fazer um bom desempenho aí. Quanto? Qual o placar? 2 a 0. Saída de bola aí, saída com Vélez, batendo direto para fora. Aí bola perigosa na área aqui, quem vai cobrar é o time do Palmeiras. Correndo aí para a bola já para bater. Vai tocar a bola, Bruno, vou lá para o meu gol. Viu, eu não, o cara é que ele é assim de rasa. Que isso aí? Vamos fazer o gol, a bola para o Marquinhos. Vem a direto para o Bruno. Vem a direto para ele. 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 Não ganhamos o marinho não. Ele foi com dois minutos, três minutos. Vem a direto para ele. Vem a direto para ele. Vem a direto para ele. Foda ele a ganhar, foda ele a ganhar, foda ele a ganhar, foda ele o ar! Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.